Fala pessoal, aqui é o Rafa, e galera olha só, hoje eu vim trazer um início de gameplay de um MMORPG chamado Guardians of Ember Mas antes de começar, se vocês puderem deixar um gostei no vídeo, eu já agradeço, tá? Compartilhar então, ajuda demais no meu trabalho aqui no YouTube Bom, o que acontece galera? O jogo tá em beta, open beta no caso, né? É só vocês entrarem aqui no site, tá? Eu vou deixar o link na descrição, não se preocupe Clicar em play the beta, ou então descer com o scroll aqui até o final da página e criar seu e-mail e senha, tá? Se você já estiver contra a Gameforge, é só linkar aqui com o Guardians of Ember Dito isto, vamos começar o gameplay do jogo Então a gente tem aqui, ó, raça humana Elfa Anão Maneiro anão, hein? E tem essa Neia Vamos olhar a versão masculina aqui Tá, beleza Tem masculino... o Dwarf só tem masculino, né? Acho que não tem, é, não tem feminino Elfo tem masculino Beleza E a Neia também, acho que só tem É, gender lock, ou seja, só tem a raça feminina mesmo Vamos de humana Vamos de humana Classe A gente pode ser knight Maneiro Maneiro Escudão O elm aqui Priest Arcanista Engineer Ranger Arqueira, né? Maneiro, parece Assassin's Creed, né? Dark Knight E Dark Knight Que usa uma dual aqui, ó Maneiro Eu acho que eu vou de Ranger Vamos testar aqui o marqueiro Maneiro Lembrando que o jogo ainda tá em beta, tá? Então pode ser que tenha algum bug no jogo A gente não sabe ainda A gente vai descobrir agora A gente pode mudar a cor da pele A cor do cabelo Pode mudar também O olho Puxa azul E a cor dos lábios Beleza, sim, tá bom E também tem quatro Prefabs aqui de rosto Acho que o melhor é esse daqui Vamos clicar em Next Colocar o nosso nome Criar personagem Beleza Level 0 Diferente, né? Normalmente a gente começa de level 1, né? Vamos lá Play A gente vai dar sombra boa Vecine Vai read Tá, WSD pra gente se movimentar E o botão esquerdo do mouse Pra andar também, ó Então a gente pode andar Tanto no WSD Como no Mouse O botão esquerdo Se a gente segurar Também anda Ah, legal Beleza Segurar shift Para atacar Ah, beleza Tá É pra cá? Deve ser, né? A gente já tá com o mouse, tá? Ó, só Targetar o mob aqui, ó Com o próprio mouse A gente tá usando skill Poção de HP No Q E essa daqui é Energy Potion Pressione K Para aprender skill Tá K Hum, a gente pode escolher entre Critical Hit Ou então Attack Speed Hum, vou pegar Attack Speed E essa daqui A gente não pode usar Tá Arraste Para a tela Beleza Vamos arrastar aqui, ó E essa outra Beleza Ah, essa skill Aqui é em ar, hein? Boa Cara, os gráficos Estão Bonitos Nesse jogo, hein? Lembra que ainda Tá em beta o jogo, né? Tá rodando A 60 FPS Cravado, tá? Eu liguei o V5 do jogo Pra ficar sempre em 60 FPS Você pode desligar, né? Pode ir mais, né? Tem que salvar esse cara, por favor Beleza O cara fugiu, mano Beleza Continuar matando os mobs Aqui E eu acho que a gente está Num tutorial aqui Ou não, né? Aquele cara tá fugindo Toda hora, né? Tá, vamos soltar Nossos companheiros aqui Cara, os mobs Despedaçam, né? Vocês viram? Olha lá Que maneiro Dá pra pegar os itens E é só passar por cima Tem mapa? Tem Onde que a gente está? Opa Opa Cutscene Olha o tamanho do mob É um boss, né? Caraca Beleza Vamos ver se é forte Será que a gente tem Alguma esquiva? Acho que não, né? Não tô achando que é Forte, não Fraquinho Aí Ó, bota Armadura A gente pode fazer Upgrade Nossos skills E apertar C Pra pontos de atributos Ah, tá A gente pode colocar Prestige Bravery Blood Focus Eu vou colocar Focus A gente tá de arqueiro Até quanto que a gente consegue? Seis Beleza A gente tá usando Calça e bota A gente vai inventar Deve ser o B Tá Light armor Esse aqui é melhor, né? Sim Essa bota tem 4.8 43 Esse daqui A gente já tá usando, né? Ah, a gente não tem level pra usar Tá, beleza Show A gente pode usar também Uma espada Ao invés do bow Mas não Não vou usar, não Tá Tem que falar com esse cara aqui, né? Mais uma cutscene Cara, o jogo tá rodando Perfeito, cara Não tá com nenhum lag ainda, cara Nada Normalmente a gente costuma ver lags, né? Em jogos beta Nada de lag, cara Tá travado em 60 fps Esse aqui pra mim Load Galera, não esqueça de deixar um gostei no vídeo, tá? Ajuda demais Tá, a gente tem deles E apertar B Pra gente usar Nosso equipamento Que a gente já fez, né? A gente já fez Aqui é o teleporte Ah, legal Acho que a gente tava no tutorial, hein? Agora a gente saiu do tutorial, né? É isso mesmo Caraca O mob vira pedaços, mano Olha lá Caraca, e é forte, hein? Ah tá Dá pra gente correr e jogar como Archer mesmo, né? Gameplay padrão de Archer Bater e correr Dá pra pular? Dá pra pular também Não, não dá pra pular aqui, não Quer dizer Dá pra pular Mas a cerquinha ali A gente não conseguiu pular A gente vai morrer A gente vai morrer Corta aqui Caraca Quanto move Nossa É maneiro, hein? Dá pra lurar Um monte desses bichos Show E a gente tá upando, hein? Que level a gente tá? Level 3 Ativar O teleporte Tá, beleza A gente já fez isso, né? Kill gama Tá, beleza Vamos fazer o seguinte, galera Vamos seguir essas setinhas aqui Que tá no No minimapa Ah, agora que eu vi Galera, a gente pode apertar Tab A gente apertar Tab Aí sim aparece aqui, ó Extreme Karma Gamma Hum Olha, um rifle Acho que é aquele cara ali, hein? Deixa eu ver Aí a gente chamou ele Será que é esse? É o Gamma? É o Gamma? Nossa, ele tem 4 barras de HP, hein? Agora que eu entendi, galera Tem que apertar Tab Aí a gente vê Onde a gente tem que ir Nossa, eu chamei um monte de modo Vamos usar uma poção Beleza, a gente matou Caiu um monte de item, velho Vamos apertar B Hum, 7.2 essa calça Não dá pra usar T-Low 31 Que maneiro, hein? Agora a gente tem uma Uma carabina aqui Vamos ver Beleza Tá, vamos apertar Tab Que a gente vê a próxima Quest aqui, ó Tá vendo? Tem pra cá o Peter E pra lá Ah, vamos pra cá, velho Só seguir a estrada, né? Maneiro a ponte aqui Completar a Quest E acertar a próxima Caraca, mano A gente tem que andar Até ali em cima, hein? Beleza Se a gente continuar correndo Será que eles seguem a gente? Ó, tem mob diferente aqui, hein? Nossa, aí é forte, hein? Lembrando que o jogo tá em beta, galera Link vai tá na descrição, tá? Pra quem quiser testar o game Ah, a gente tá quase chegando aqui A gente tá quase chegando aqui A gente chegou Passou um mob, hein? Falar com o NPC Completar a quest A gente pegou nível 4, hein? Deixa eu ver se dá pra gente usar mais algum item Aqui Nossa armadura é 7 Dá pra usar essa 27 Dá pra usar escudo E essa bota aqui que é melhor também Beleza Ah, galera Antes de terminar o vídeo aqui, ó Só mostrar a cidade que tem no início, ó Se a gente apertar a tab, ó Bazaar, district Distrito, bazar Bem, bem medieval mesmo, né, cara? Que maneiro Os NPCs Maneiro também, ó Sentados no banco aqui Show, mano O gráfico do jogo é bem atrativo Bem bonito E a gente vai desbloqueando, né, o mapa Ele não é aberto Acho que aqui a gente não pode entrar, né? Cara, eu acho que é isso, tá? Deu pra mostrar aqui o gameplay inicial do jogo Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se puderem deixar um gostei Eu agradeço, tá? Compartilhar, então Ajuda demais aqui o canal Curta a minha fanpage no Facebook Que é Rafa P. Braga Inscreve no canal se você não é inscrito Clique no sininho pra não perder nenhum vídeo E é isso aí Até a próxima Tchau